Música 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 Quando quiser amor é só vídeo pra mim tem o amor nada mais a você Quem quiser amor é só vídeo pra mim tem o amor nada mais a você Quem quiser amor eu só pedir pra mim, tem um amor pra dar, tem um amor sim Onde é vencedinho, é hora de almoçar Se o teu nome é bem, eu me mando pra lá E o peito brilha me dizendo assim Pensa com o cantado, deixa amor sim Quem quiser amor, eu só fico pra mim Pensa com o cantado, deixa amor sim Quem quiser amor, eu só fico pra mim Tem amor, cara, tem amor sim Onde é vencedinho, o mar aparece Eu penso e penso, mas o amor Eu me pego no teu corpo, eu começo a cantar Aquela assim Vou subir por aqui, vou descer por ali Vou cantar e sorrir, vou me dividir Fala pra você sentir, não tô nem ali Para o seu que te viu Pensa com o cantado, deixa amor sim Aí vem, vem, vem Você é bem, vem Como eu vou falar Pensa room Essa souba o nato E grata tentei vencer Não sei que eu consigo vencer E não sei por esse pato Por isso que eu gosto Pensa que já é com licença Ar buraco Masta e melhora não É assim pra ter sorte Mas esse pote é o la pegue optimizing O que é isso? Um abraço, irmão! 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 Um abraço, irmão!